A primeira rodada da primeira Copa do Mundo de Simulações terminou, temos várias zebras acontecendo, temos outros duelos bem interessantes e aqui já estamos para a segunda rodada onde Portugal vai encarar Senegal e já saberemos ao final desse episódio algumas seleções já eliminadas de forma precoce. Já deixa aí nos seus palpites quem serão as seleções que vão avançar para as oitavas de final, qual é a seleção mais favorita a esse título, será que o Brasil vence a segunda rodada? Tem jogada de Senegal, 15 minutos de partida, olha só o Torre, já limpou o primeiro, trouxe para o meio, bateu para o gol, explode na defesa. Torre na cobrança de escanteio, mais um desvio, Senegal pegando a sobra, tentando jogada aí com o Gueye, vai bater de longe, Ísolo. Portugal já não perde tempo e Cristiano Ronaldo hoje está como titular, dominou essa e já mandou no cantinho, grande defesa do Mendy. E a máquina de fazer gols ela não para, Cristiano Ronaldo cria as melhores chances do jogo até agora. Aí no segundo tempo, CR7, arrancada aos 38 anos, limpou bonito no travessão, incrível, joga demais o robôzão. João Félix encara a marcação, meteu bola para o Rafael Leão, espalma Mendy, a sobra é de Portugal. João Félix abriu o jogo para o Diogo, olhou para a grande área e o Cristiano está esperando. João Félix de novo, vai pintar, Rafael Leão, Mendy, salva mais uma. Impressionante a pressão no final do jogo. E o futebol é muito cruel, Senegal teve mais uma chance e erro de saída de bola de Portugal que tanto pressionou. Mas acabou tomando gol no último lance da partida. E agora a seleção de Cristiano Ronaldo vai para a última rodada tendo que vencer de qualquer maneira para tentar as oitavas de final. Senhoras e senhores, olha o Chile, olha a Croácia. É o segundo jogo também dos times nessa fase, nesse grupo A da Copa do Mundo de simulações. O Pulgar bate bem, ele vem para a cobrança, preferiu o toque para o Palácios. O Chile tenta a primeira bola e ela passa tirando tinta da trave. Cadê a torcida brasileira secando a Croácia ou torcendo para pegar a Croácia e ter uma reviravolta de Brasil aí, numas oitavas, quartas de final. O Brozovic já está amarelado, está doidinho para ser expulso. E ele vai, ele está expulso. Croácia com um a menos aos 23 minutos de jogo. Lançamento, o Rubio vai sair na cara do goleiro. Perdeu, perdeu, perdeu. Até se atira no campo. Que isso, mano. Estava no mano a mano com o goleiro da Croácia. E a jogada do Chile, de tanto pressionar, aproveitar um jogador a mais. Não estava tendo tantas finalizações, mas agora tem o gol de cabeça do camisa 9. No passe do Alex Sanches, ó. Categoria purinha. E o atacante ali, o centroavante, subiu para cima de dois zagueiros. Bola para o Chile. Pode ter mais uma chance. Ou quem sabe deixar essa para a Croácia. É o que eles fazem. Mas que briga feia. Fim de papo. Deu o Chile. 1 a 0. A Croácia se complica, assim como o Portugal. Se liga, então, a situação do grupo A, como eu disse, está bugado, né? Desde a primeira rodada, o Senegal já fez três partidas. Está computando ali o Chile também. Então, a última rodada vai ser Croácia versus Portugal. Quem vencer vai ter a vaga ali para tirar do Chile. Já que o Chile tem um saldo de menos dois. Vamos agora para o grupo B, que está bem maneiro. Para a Alemanha e Marrocos, que venceram a primeira. E o duelo de agora é a Alemanha versus Marrocos. Os dois que venceram a primeira aí no grupo B. E praticamente o vencedor dessa partida vai estar muito encaminhado rumo às oitavas de final. Tem a Alemanha pegando a sobra. Dinabri! Bola na rede. Alemanha 1x0 para cima de Marrocos. Alemanha de novo na bola aérea direta. Trave! Passou, passou do goleiro. Mas o Bono está de caô, velho. Pode matar o jogo agora, hein? Nesse contra-ataque. Cruzamento. Aí o Bono dessa vez saiu bem. E está aí o fim de jogo. Mais 1x0. E a Alemanha soma seis pontos no grupo B. Dependendo do próximo jogo, dos outros adversários, eles já estarão classificados. Então está lá, mano. O México versus Canadá. O duelo dos desesperados do grupo B. E se houver um empate, a Alemanha automaticamente já está classificada para as oitavas. Outro lance. Aí o Alex Vega. Vai bater. Explodiu na zaga canadense. No rebote. O zagueiro foi esperto. Tem México. Tem o quadrado. O guardado, aliás. Aquele cara que só aparece nas Copas do Mundo, assim como o Ochoa, goleirão mexicano. Eles fazem 1x0 e vai eliminando o Canadá com esse resultado. Goleirão canadense na cobrança de escanteio. Se perder, aí vai complicar. Mas a sobra estava com o Canadá. Eles perderam. O goleiro está fora de posição. Mas aí o zagueiro deu de graça. O Ochoa também quer dar uma de cobrador de falta. Meteu essa bola na bagunça. O Canadá tirou. Está sem goleiro o México. O que será que vai acontecer? Bola lançada para o Davis. Dominou. Tocou. Ainda Canadá. Segue sem goleiro o México, mas eles demoraram para definir. Caraca, que golaço. Que golaço da seleção mexicana com o Henry Martin. Para meter 2x0. Na verdade, Canadá ainda tem chance na última rodada. Dependendo dos resultados, eles possam avançar com 3 pontos. Mas vão ter que golear o adversário e ainda ter uma combinação de resultados. Dá uma ligada no lance do gol mexicano. Uma paulada de fora da área, mas de muito longe. Tem mais México. Tem mais uma jogada de linha de fundo. O goleiro segura. Vai acabar o jogo. Está maneiro essa rodada. Não tem nenhum 0x0 até agora. Dá uma ligada como ficou a situação aí do grupo B. Como eu disse, Canadá ainda tem chance. Mas vai ter que golear na última rodada. E ainda ter combinação de resultado. Segunda rodada do grupo C. A Arábia Saudita versus Espanha. Os árabes venceram numa super virada. A melhor virada até agora da Copa. Perdendo por 2x0. Meteram 3x2. E a Espanha empatou o primeiro jogo deles. E já tem bola na rede. Tem gol da Espanha. Gol relâmpago do Rosselló. Jogada do gol espanhol. Começou ali do lado direito. E terminou com um cruzamento perfeito. Na cabeça do Rosselló. Carvajal me parece. Ele que mandou essa bola. E o Carvajal cavou uma falta ali. Que quase foi um pênalti. É uma chance de ouro aí para a Espanha. Jordi Alba para bater de perna esquerda. Será o segundo gol? Preparou. Olhou. Bateu. Guardou. Golaço. Espanha 2x0. Mais Espanha. Ascensio. Olhou passagem do Carvajal. Aí ele cruza muito bem. O goleiro saiu estranho. O que é isso, velho? Achei que ele tinha dado uma mascada nesse soco. E acaba a partida. Dessa vez os árabes não conseguiram reagir. E a Espanha vence a primeira soma. 4 pontos. Segundo jogo aí do Grupo C. Uruguai desesperado. Tomou a virada da Arábia. Vai encarar a Suíça que empatou com a Espanha na primeira rodada. Começa cruzamento. Olha o gol. Volta dentro. É da Suíça. Embolou. Embolou no meio dos atacantes. Zagueiros, aliás, do Uruguai. Gol da Suíça. E meteu essa bola na rede. Mais Uruguai. Arrasca a Eta. Volta o tapa. Vem cruzamento. Darwin Nunes. É gol. O terceiro dele na Copa. Darwin Nunes empata. E bota o Uruguai ainda sonhando com a classificação. Tem falta perigosa para a Suíça. Vem cruzamento. Shaquiri. Mandou na boa para o Sol. É gol da Suíça. 23 minutos. Voltam de novo à frente. Tem ataque do Suíça. O Zembolou de cabeça. Mais um. O segundo dele. O terceiro da Suíça. O Uruguai se atirou no ataque. Não tinha o que fazer. Mas agora está mais difícil ainda. Gol da Suíça. Segundo tempo. O Uruguai vai ainda mais para o ataque. E olha a defesaça do Sumer. Embolou. Disparou para o contra-ataque. Rat trick. O primeiro da Copa do Mundo. Mais um dia. Embolou. Virou passeio para cima do Uruguai. Gol da Suíça. Mas a raça Uruguai é diferenciada. Dá uma ligada nesse lançamento. Darwin Nunes. O quarto gol dele na Copa. Só ele fez gol para o Uruguai. Para quem estava reclamando de falta de gols na segunda rodada. No segundo vídeo. Esse terceiro está sobrando. Vem a Suíça de novo. Vai acabar o jogo. Embolou. Disparou de novo. Perdeu na cara do goleiro. O Suárez entrou e para o Uruguai. Mas nem tocou na bola. E olha só. Olha a situação dos uruguaios. Meu Deus. Pode ter mais um lance. Manuel Garte. Suárez pedindo ali do lado. Ele não toca. E vai acabar o jogo. Fim de papo. Olha só. Agora já temos a primeira seleção eliminada de forma concreta aí da Copa do Mundo. E justamente uma seleção bicampeã mundial. O Uruguai de Suárez está eliminado. Segunda rodada fechada então do grupo C. Suíça e Espanha estão na liderança. A Arábia ainda tem chances. Vai depender do futebol deles na última rodada. Porque vão enfrentar a Suíça. Mas o Uruguai já está eliminado. Vamos lá agora para o grupo D. Com Itália, Suécia, Argentina e Coreia. Todo mundo empatou na primeira rodada. Contra-ataque Coreia na cara do gol. Olha a zebra aí. Gesung. Camisa 9. 1x0 para os coreanos. Gol da Coreia. Mais uma foto italiana. Batida direta no travessão. E que foi em cima da linha. A Itália muito perto do empate. Spinazzola. Escanteio para eles. Caiu na área. Ele vai marcar pênalti. Ele está marcando penalidade máxima para a Itália. A Coreia está metendo o pé há um bom tempo. Já tivemos várias faltas deles. E olha só o lance do pênalti. Será que foi? Deixe aí nos comentários. Acho que ninguém vai duvidar. Vai para a cobrança. O Insigne. Camisa 10 italiano. Vem para bater de perna direita. A Itália empata o jogo. Coreia respondendo. Bola de cabeça do Son. Mando longe. Tem Coreia começando aí no ataque na segunda etapa. Caprichou. Bola para o melhor jogador do time. O Son perdeu. O jogo fica muito aberto aí na segunda etapa. O link é em golaço. Golaço da Coreia do Sul. 2x1. Falta perigosa para os italianos. Verratti mandou na boa. E sem querer. Parece que foi. Parece que foi sem querer. O camisa 9. Gianluca. Escamaca. Empata o jogo. Gol do Itália. Eu acho que foi sem querer. Foi mesmo. Bateu na orelha dele. Ele ia tentar dominar ou deixar essa bola passar. Mas que sorte, cara. Gol de orelha. E está aí o fim de partida de mais um jogaço da Copa do Mundo de simulações. Mais um empate para as duas equipes. Vão as dois pontos cada um. Próximo jogo aí do grupo D. Argentina vs Suécia. Lembrando que os suecos estão aí com o Ibrahimovic. Ele se aposentou na vida real. Mas decidiu jogar essa Copa do Mundo de simulações. Primeiro ataque é dos argentinos ali com um minuto de partida. Mas erraram a cabeçada. Mas a Argentina deixaram o Messi sozinho. Que bizarro. Que bizarro com essa defesa. A Suécia tem uma defesa muito alta. Mas agora deu pane. O Messi não estava impedido. Disparou o Forsberg. Cruzamento para o Ibrahimovic. Emiliano Martínez pega. A Argentina agora bola para o Messi. Não, não é o Messi. O Messi estava ali de fora da área. A Argentina com o Di Maria. Tocou, levou vantagem. Olha o Messi. Palma no susto do goleiro sueco. É um 0x0. Mas com boas chances ali. Principalmente para a Argentina. Na trave. Na trave. Tem bola na área. De cabeça. O Kena. O Senna. Ele errou, né? Furou essa cabeçada. Tá sendo aí o primeiro 0x0 desse vídeo, hein? Olha a bola. Depou para o Julian Alvarez. Ele não deixou zero. Ele bota a Argentina na frente e mostra que sim. É uma das candidatas ao título. Gol da Argentina. E o juizão apita. Fim de papo. Julian Alvarez. O garoto que conquistou Champions, Copa do Mundo, Libertadores, Mundial de Clubes. O que você imaginar. E esses foram os jogos do episódio de hoje. Feliz por não ter nenhum 0x0. E teve jogaços como Itália, Coreia, Uruguai e Suíça. Então só revendo a situação dos grupos que jogaram hoje. Senegal está em primeiro. O Chile ainda está com a vaga. Mas pode ser que perca. Croácia e Portugal vão para o suicídio na última rodada. Tem grupo B aí com a Alemanha classificada. México e Marrocos disputando. Canadá praticamente eliminado. No grupo C, Suíça, Espanha e Arábia estão na disputa. E o Uruguai é a primeira seleção campeã do mundo. Ah, tá fora, né? Eliminada de forma precoce. A Argentina assume a liderança do grupo D. Itália, Coreia do Sul e Suécia ainda brigam. Próximo episódio teremos o grupo E, grupo F, grupo H, G aliás e o H, né? Com o Brasil. O Brasilzão joga de novo no próximo vídeo.